Olá, eu sou Cleonilton Souza, estudante da EAD do Instituto Paulo Freire. No Instituto Paulo Freire, eu pude fazer três cursos. Paulo Freire em Tempo de Fake News, Aprenda a Dizer a Sua Palavra e Como Alfabetizar com Paulo Freire. Desta experiência, foi possível produzir três artigos. O primeiro foi em 2019, Aplicabilidade do Círculo de Cultura em Contexto de Pós-Verdade. Já em 2020, produzi dois artigos. O primeiro foi o Diálogo em Paulo Freire nas Cenas de Cinema e depois a Pedagogia da Autonomia na Cultura dos Algoritmos. Para 2021, estou me preparando para fazer o curso Mestre do Amanhã, como a Cigadote. Olhe, 2021 promete!